A Cidadela é uma cidade fortificada, ou tinha a função de uma cidade fortificada, que acabou por ser deixada ao abandono. Mas os registros arqueológicos mostram que, desde o período da Idade do Broso, houve algum tipo de atividade a decorrer dentro da Cidadela. Encontrámos poços de silos que remontam a 1500 a.C. Estamos orgulhosos pelo facto de, ao longo dos últimos seis anos, termos conseguido manter a Cidadela em muito boas condições. Fomos reconhecidos pela Comissão Europeia com os prémios RegioStars por termos realizado o melhor projeto nos últimos 15 anos, o que nos deixa muito orgulhosos. Mas dizemos isto com muita humildade, porque sabemos que há muitos outros desafios que temos de enfrentar. E o nosso sonho seria um dia ver a nossa Cidadela na lista do património da Unesco. Estamos na lista provisória, mas temos a certeza de que, com os esforços que estamos a fazer e com o investimento que fizemos, graças aos fundos locais europeus, estamos no caminho certo.